Oito Fala meu povo galerístico, estamos aqui há muito tempo, é desde o último vídeo Ó, o som tá, até se tá aí, deixa eu baixar aqui Mas não é aqui né, tem que baixar no jogo, vamos ver Vamos ver qual foi o último que eu coloquei, foi o número 7, o número 7 E não marca o dia que a gente postou o negócio? Eita, vamos editar aqui pra gente saber Eu duro que agora eu nem lembro onde eu tava, vou ter que olhar aqui no final do vídeo Ah não, é só olhar os que tá 100% e os que não tá, 100, tudo 100? Ué Ah, tem um zero aqui ó, então vamos lá, deixa eu ver Esse daqui tá 100%, esse 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 tá 100% Esse daqui é o vídeo número 8 tá Vamos aqui nas configurações ver como estamos de som Porque eu não quero falar, falar, falar e não ser ouvido Aí tá vendo Ah, eu vou tirar tudo, não, peraí Deixar Ué, é aqui Deixar o efeito sonoro mais ou menos Aí não precisa ficar Ah, eu tenho que correr contra o cara pra ver se eu vou ganhar o carrinho dele É isso aí, deixa eu enrolar esse negócio aqui Porque meu celular caiu, destruiu toda a tela Mas é isso daí Eu deixei o papel ali ó, com os nomes das pessoas Deixa eu ver se dá pra ver ó Ó o nome das pessoas Tá vendo aí ó Escrevi meio coisado, deixar aqui longe bem grande pra eu poder ver E os primeiros que eu vou dizer é do vídeo de número 6.50 Tá, e depois eu vou falar do 7 No 6.50 eu teve 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 comentários No último, no 7, no mais recente, foi 1, 2, 3, 4 só Ah, tá bom demais, eu pensei que não ia ter ninguém Vamos lá então, hein E durante o vídeo eu vou Se eu não conseguir na primeira Vou ter que ir de novo, mas ok Vamos ver o que vai virar Lá, 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 lá Se eu chegar em 1,48 vai dar 14.500 1,552 Mas tem que chegar em primeiro pra ganhar alguma coisa, né Mas será que tá gravando, né Acho que tá gravando sim Ah, mas não tem que correr com esse negócio aqui Deixa eu ver Ah, vai com esse mesmo Fazer o que, né Pelo menos eu Opa Opa Eu vou bagaçar E eu vou colocar Se dane O negócio é potência E o negócio do nitro É isso aí, ó Aí eu pus o som, mas parece que não tá coisado Ah, que eu baixei aqui, ó Pra não ter noção Vocês vão me ouvir, hein Sai Aí Vou mandar um salve pro DonaldDBZ Tá DonaldDBZ Ele comentou no vídeo de 6.50 Esses que eu vou falar primeiro é do 6.50 Ok E também pro canal do Jaca Canal do Jaca Vocês já foram no canal do Jaca? O Jaca é legal, hein Opa, já começou? Vamos dar um nitro Ah, é só eu Ah, é eu Mas outro cara Olha, ele tá de Rail Olha, querendo coisar Deixa eu ver se dá tempo de olhar lá Ah, o Rafael Viano Busólogo de Bauru Ele faz foto e vídeo de ônibus, gente Segue ele lá Que ele é legal Ele é muito bacana, o Rafael Ele é aqui de Bauru Não encontrei com ele ainda Mas a gente vai encontrar E eu descobri que ele é Santista É, ele traz também pro Santos Santos que perdeu Ai, meu Deus Pro Flamengo Recentemente Cadê esse cara? Eu fiquei longe já, né O Predador Sniper Que é meu primo Que quer que eu jogue Ai O Rancheldo Mas aquele Rancheldo lá Dá um trabalho, gente Não Oh, desgrama Ai, ele queria pegar Eu na volta Predador Ai Polícia pra ajudar Olha que eu pus uns nitro aqui Pus uns ninguém me ames aqui Pra poder coisar, hein Ai, meu Deus Olha, eu queria que vocês compartilhassem O vídeo que eu postei Dos trapalhões Tem jeito, não? Vocês compartilharam Ui O vídeo dos trapalhões Eu agradeço, hein Ai, meu Deus do céu A polícia tá coisando, hein O Bahia da CB300 Ei, Bahia O Bahia outro dia fez um vídeo Que quase O caminhão pegou o amigo dele Que tava indo na frente Ia sobrando pra ele, hein Mas ele conseguiu escapar Nossa, que carrinho voador do caramba Aí, ó Tá vendo? Que lindo Falei do Bahia, né Quem agora? Ai, presta atenção na pista Agora, querido Ai, o Rick Brandão Ai, meu Deus O Rick também tá fazendo uns vídeos de joguinho É Ele sempre fez Mas ele tá fazendo uns Que ele vai mostrar Ai, os carrinhos que ele tem Lá no asfalto Nine Ai, e agora? É pra cá A polícia tá vindo É melhor Ixi, tá vindo A polícia tá aí já, ó Ai, meu Deus do céu Desvia, filho Isso Eu joguei esse joguinho Antes, galera Sem gravar Mas é só pra ganhar dinheiro Nossa senhora Ai, que roubo, gente Só que eu tô na chegada E vamos fechar com Ezequiel Santos Ezequiel Santos Eu ganhei, eu acho Deixa eu ver Oni 30 Eu não lembro o tempo Se era Ouro 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 ganhou Olha, eu ganhei mais um negócio ali Eu não vi Então esses que eu falei Ó, o Donald DBZ O Canal do Jaca O Predador Sniper O Bahia da CB300 O Rick Brandão E o Ezequiel Santos Eles comentaram no vídeo No Need for Speed 6.50 Só ele, só 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 É, vamos lá ver agora Como que tá a pegada Do negócio Que que vai abrir Vai abrir mão os negócios Aqui, ó Novo recorde pessoal E No vídeo de 7.0 Até encerrar esse É Quem comentou Ai, que da hora Que eu ganhei Uma Ford F50 SVT Raptor Ah, meu querido Porque tem mais Vamos ver Pô pra frente aqui Você tem certeza Que deseja pular Não, 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 não Vamos apertar aqui Pra ver Desbroqueou o outro Mercedes-Benz SLS AMG Já está disponível Para comprar na garagem Eu não Comprei esses carrinhos Porque você compra Olha lá Ponto Ripley Estrada Hauenbeck ST Patterson E a pista Reynolds Vamos ver qual que tem Menos Porcentagem 50 E vocês tem Zero Peraí Deixa eu falar aqui O Predador também Comentou Nesse último vídeo Eu tive 4 comentários Só Aí depois que eu falo Que ninguém vê meus vídeos Vocês falam que é mentira O Rafael Viana Busólogo de Bauru Também viu E o Rei do Mega Drive O Rei do Mega Drive Está com os vídeos legal Só que eu vou falar Um negócio para vocês O canal só faz live Gente Eu passo lá Aí só tem live Não dá para ficar Então o tempo Que eu perdi a live Eu só vejo live Se for ao vivo Ou então dependendo Qual que é o Coisa da live Que nem a menina Fran Garcia Pôs um vídeo De uma surpresa Uma coisa que ela conquistou Para o canal Numa live Só que o que ela fez Nos primeiros 10 minutos Ela já falou Aí o que acontece Você acaba vendo Todo o resto do vídeo Para poder ajudar Agora Você fala Ah tem uma coisa legal No canal Aí você assiste 10 minutos 15 minutos 20 minutos 30 minutos E não fala A gente sai Eu não vou Fala no começo E deixa o resto Para encher a linguista Mas fala Tipo até uns 15 Até uns 15 minutos Você falando Você já ganha As visualizações Dos 15 minutos E a pessoa Eu particularmente Se a pessoa falar No começo do vídeo Eu vejo a live inteira Mas se eu ir no canal E tiver só live Eu procuro um vídeo curto Para ver E se eu já vi Eu não vejo live Gente Eu já faço live Sabendo que se a pessoa Não ver no ao vivo Ela não vai ver depois Então eu Como eu sei Que ninguém vai ver Os meus desse jeito Eu não vejo de ninguém também Esse é o meu ponto de vista Então vou mandar um alô Também para todo mundo DonaldDBZ Canal do Jaca Rafael Viana Busólogo de Bauru Predador Sniper Bahia CB300 Bahia da CB300 Rick Brandão E esse aqui é o Santos Eles comentaram No vídeo 6.50 Canal Clique do JR Predador Sniper Rafael Viana Busólogo de Bauru E Rei do Mega Drive Comentaram no vídeo De 7.0 E esse é o vídeo 8.0 E nós ficamos por aqui Ah não Deixa eu só ver Para vocês aqui Esse daqui é o zero É o próximo vídeo Eu vou correr Nesse coisa aqui Deixa eu ver o que é Ai meu Deus Duas Ação Industrial Corrida de Rua E Aventador Esse desafio do Aventador Que é embaçado Mas tudo bem A gente volta Futuramente Em mais um vídeo Do canal do Gori Ok Ok Se quiser compartilhar Se quiser dar like Se quiser comentar Se você Quem comentar nesse Vai ter aluno No outro vídeo Tá E é que esse daqui O desafio era básico O Gori Tá ficando meio coisado Tá ficando bom Então beleza Nós vamos embora Eu agradeço pela presença De vocês Deixa eu tirar a cordinha aqui É só chacoalhar o celular E para de gravar Só faltava não ter gravado Mas eu acho que gravou sim Segura a cordinha Para não atrapalhar Um, dois e